A polícia apreendeu aqui no estado de São Paulo mais de três toneladas de drogas, é isso mesmo, três toneladas, foram duas apreensões, conta pra gente Guilherme Oliveira, bom dia mais uma vez. Bom dia Lopato, bom dia pra você, pra quem nos acompanha e as três toneladas de maconhas, duas apreensões realizadas pela polícia, maconha que foram apreendidas. A primeira no interior de São Paulo, na cidade de Itaciba, que fica ali na macro região de Presidente Prudente, a polícia civil já estava investigando uma quadrilha de tráfico de drogas e conseguiu identificar um caminhão onde uma carga estaria escondida. A polícia civil então pediu ajuda da polícia militar rodoviária pra realizar essa operação e interceptar esse caminhão que de fato foi interceptado e havia um fundo falso nesse caminhão com mais de três toneladas de maconha. Pra quem tá acompanhando a nossa live, o Igor Nascimento tá colocando as imagens de tudo que foi apreendido, é muita maconha que foi apreendida. O motorista desse caminhão foi preso em flagrante por tráfico de drogas, mas ele não deu detalhes para onde estava levando essa carga, então por isso que a polícia civil segue investigando pra tentar encontrar outros membros dessa quadrilha. A segunda operação que chama a atenção foi uma apreensão no terminal rodoviário da Barra Funda, pois é, na zona oeste aqui de São Paulo, os policiais com cães farejadores conseguiram encontrar 70 quilos de maconha em quatro malas num ônibus que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná, e chegou até São Paulo pelo terminal rodoviário da Barra Funda. Três pessoas que eram responsáveis por essas quatro malas foram presas por tráfico interestadual de drogas, já que essas pessoas saíram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e vieram aqui pra São Paulo. São duas operações, então, da polícia que resultaram aí na apreensão de quase quatro toneladas de maconha, Lopato. Obrigado, Guilherme Oliveira, pelas informações. Agora, 11 horas e 40 minutos.